E é isso aí galera, é carnaval, estamos iniciando mais um motovlog, Parnaíba está chovendo, está chovendo em Parnaíba, o inverno eu acho que chegou bastante atrasado, e é isso aí, vamos se aventurar em mais um motovlog aqui para você, no canal Breno Amaro. Mas primeiro, a gente vai ver se a gente consegue comprar um espetinho aqui, né, aqui no seu Hernandes. E aí, o Hernandes? E aí, rapaz? Tem um bom aí, afinal de ponto? Tem gado pronto, gado? Tem gado pronto aí, tem? Gado, né, gato não, né? Gado, gado, não, gato é fio, se quiser gato, tu leva até vivo. Tem a costelona. Não, bota só gado mesmo? Só um? Só um, só um arroz, hein, isso aí está bonito. É, o baião, né, tem baião, maria e isabel, carne de sol, e maria e isabel de carne de gado também. De gato não, só quero de gado mesmo. Olha, só não que chegar lá eu passo, viu? Só um dado sem a janta, não presta não. Vamos que vamos! Carnaval, isso aí, esse carro está cego. Carrinho só tem o olho, esse aí que não tem nem os dois. É, meu amigo, ter carro não é fácil, não. Manutenção tem que estar em dia. Está fechado, tudo um pouco mais escuro, né? Mas, com a nossa felicidade, a gente deixa tudo claro. Clareza, alegria, nada de tristeza. E é isso que importa. E vamos que vamos para a missão. Que é o que mais importa hoje. Todas as tarefas feitas, tudo resolvido. Agora só falta concluir mais um dia de trabalho, né? E na Avenida Sebastião, onde eles escolhem hoje, né? Antigamente era no centro. Mas hoje o carnaval é feito aqui. Vocês podem ver ali na frente, né? Estamos no vigésimo, na frente aqui do vigésimo sétimo batalhão da cidade de Parnaíba, né? Polícia Militar do Estado do Piauí, lá. E ali na frente é o evento. É o dito cujo evento de carnaval do povo. Vem aqui, gente, já tem a primeira barreira. Vamos entrar aqui no... Diretamente aqui no João XXIII, né? Negócio da Municipal ali mandando todo mundo passar. É difícil, meu amigo, é difícil. É difícil, é um prédio bem alto. É complicado, né? Ainda bem que não vai alterar muito o meu caminho, pra onde eu vou, né? É a minha atrás do cachorro? Pega o cachorro, amigo. Pega o cachorro. Pegou não, lá sim, olha o cachorro. É, cachorro rei doido. Cachorro rei doido. É, o cachorro vai se embora. Segura o cachorro, meu amigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais um bloqueio. Porque é carnaval. Então, tudo tem que ser bloqueado, né? Lá, que as coisas ocorram tudo bem. As UTVs aí, ó. Galera rica. O gasto nas grãs aqui na cidade. É isso aí, galera. Vamos deixar pelo menos o dinheiro de vocês aqui. Bora, bora. Vamos lá, vamos lá. Uma das cidades mais bonitas que tem na face da terra. É cada cal, é cada cal, né? Todo mundo tem seu gosto. O meu é o meu. O seu é o seu. E vão fazer o contorno aqui, né? Porque a gente precisa fazer o contorno aqui. O carro não parou, ele tinha que parar. Porque ele é dono da rua. Ele manda no mundo. O Vistos ali branco. Eita, é complicado. Meu irmão do céu. Aí, o TVzão aí, meu amigo. Corra de rico, meu parceiro. Onde eu tiver rico, haverá sinais. BR 343. A BR das mansões. Só casa top, meu irmão. Vamos lá, vamos lá. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. E mais um motovlog. Oi. Eita. Acho que nunca, esse pessoal aí nunca comeram falha de cuba na vida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fique à vontade. Para desistir, tá? Porque o canal foi feito para você. Vou fechar o capacete. Um pouquinho. Para ficar melhor. O áudio. Ó, o bitelão aí. Ó, o bitelão. TR 343, galera. É isso aí, é isso aí, é isso aí. É isso aí. Já tá na boquinha da noite, né, galera? Na boca da night. Esparta, hein. Salte. Aqui, o bit tênis. Bit tênis. Muito bem. Aqui são as concessionárias. Né? As concessionárias de veículos. São todas aqui. Nissan, Chevrolet, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Peugeot. Tudo fica aqui. Citroën, Jeep. Aqui é a Hyundai. Hyundai. Muito bem. E aqui é a loja de piscina, que quando você está próximo de uma loja dessa aqui, é porque você sabe que você está muito distante de casa. E volte o mais rápido possível, meu amigo. Vamos entrar aqui, vamos fazer essa convenção e avançar mais um pouco. E é isso aí. Aqui é só gastronomia, ó. Aqui, pessoal, é em pó, bebidas e alimentos. Um dos lugares mais conceituados aqui da cidade. Muito bem. Vamos avançando. Vamos avançando. E aqui? Cama louca. Antigo cama louca. Hoje, foot time. Esse lugar aqui era para ter uma placa. Com o meu nome. O gol bonito que eu fiz aqui. Aqui, pessoal, é a meta. Academia. Academia meta. Um clima de carnaval, né? Hoje. Esse horário já está fechado. Aqui vocês podem ver aqui. Ele está realmente em terraço. Tudo em clima de carnaval. Vamos entrar aqui na Mazé Boutique. Na rua Boa Vista. E vamos avançar. Para a gente chegar. Na nossa missão. Vamos lá. Vamos lá. Estou passando. Rua de condomínios. Cara, e uma coisa. Essa rua aqui, a Roboa Vista. É uma das ruas planejadas, né? Assim. Para condomínios de Parnaíba. Uma das primeiras. Se não me engano, a primeira, tá? A primeira rua de condomínio aqui de Parnaíba. Foi feita, né? Foi esse puxado, né? Dado o nome de Roboa Vista. Mas realmente para colocar condomínios. Muita... Tem muitos condomínios aqui, né? Estamos chegando, né? Estamos chegando na nossa missão. Aqui é a Rua Padre Vieira. Vocês já conhecem. Aqui é a Rua Padre Vieira. Aqui é a Rua Padre Vieira. O que tal de aquicultura, né? Peixes. E tudo. É tudo aqui. Aqui. E é isso aí, galera. Olha o Jefferson ali. Ah, não está vindo de cá. Está rico mesmo, viu? Haverá assinar, né? E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Essa foi mais uma missão completa aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sino e deixe o like. Muito obrigado, galera. E até a próxima. Valeu!